Localizada em Copacabana, a Rádio Ibiza tem como objetivo elaborar playlists seguindo a cartela de cores, história, arquitetura e gostos pessoais de seus clientes, criando uma identidade a marcas de modas renomadas como Animale e Farm e a restaurantes como Balada Mix e Coin Store. Atualmente, a empresa conta com 50 funcionários e possui escritórios em São Paulo e Curitiba. Então, galera, hoje a gente vai conhecer um pouco da Rádio Ibiza, essa empresa que faz o maior sucesso no Copacabana. Vamos lá! Rádio Ibiza Rádio Ibiza Rádio Ibiza Bom, vamos lá, galera. Vamos tentar mostrar um pouquinho de como é que funciona uma empresa que atua no ramo da economia criativa. É interessante dizer que o nosso dia a dia nunca é o mesmo. A economia criativa a gente trabalha com o intangível. O nosso ativo, o ativo da gente como empresa é muito a criatividade, são os inputs criativos. Então, você não tem muito uma rotina a ser seguida por dia. É óbvio que com 50 funcionários e áreas diferentes, cada área tem uma responsabilidade. Mas, para o gestor, no meu caso, gerindo essa empresa, é o que a gente mais precisa ter a flexibilidade para atuar nos momentos certos. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego é, primeiro, é cumprimentar todos os meus funcionários. Hoje, por mais que já esteja um número grande, eu vou falando com todo mundo e é o momento que eu troco com eles. É o momento que eu sei como eles estão. Se você, todo dia de manhã, você acorda com alguém e você vê aquela pessoa todo dia e você interage com ela, você dá um beijo, você dá um abraço, você consegue perceber as diferenças que essa pessoa tem, se ela acordou de bom humor, pelo rejeito que ela se vestiu, pelo amor que ela está usando. Então, é importante para o gestor fazer essa conexão com todos os seus funcionários. Então, eu entro e cumprimento todo mundo. Aqui já funciona a sala de reunião, então, todos os reuniões que eu tenho que fazer, eu faço ali. Vem para cá, aqui é onde eu dou minha rezada. Dou uma checada nos meus e-mails e aí eu passo, o meu começo de manhã, quando eu não tenho nenhuma reunião, é aqui. Ou respondendo esses e-mails, ou então pensando em duas pautas que eu tenho que fazer. Eu costumo ter reunião com todas as minhas áreas, então, as minhas manhãs eu uso muito para colher as informações que eu peguei dessas áreas e pensar sempre em melhorias, a história de sempre estar pensando em trazer alguma coisa nova para a empresa. Aí daqui, invariavelmente nesse meio do caminho, entram ligações, então, tento responder as que eu posso. Daqui eu saio, passo a minha, boa parte da minha manhã, os meus almoços, ou eu almoço com o cliente, ou almoço com o amigo, ou almoço com alguém conhecido. Aí saio daqui e vem, aqui fica a Alice, está aqui. A Alice é uma das nossas meninas do atendimento. Oi, meu nome é Alice, eu trabalho aqui no atendimento da Rádio Visa, nós somos quatro meninas. E a gente é responsável por todo o relacionamento com o cliente. Então, desde prospectar cliente, assim, explicar como funciona a rádio e conseguir novos clientes para a rádio, até resolver todos os problemas do cliente com a trilha sonora das lojas. Então, a gente basicamente faz isso, a gente cuida de todo o processo dele, desde formar a trilha sonora da loja, até quando a produção e o suporte entregam para eles a trilha. Então, qualquer problema que acontece com ele, não é culpa nossa. E é basicamente isso, assim, diariamente a gente chega aqui, a gente lê todos os e-mails, né? E entra, tá sempre entrando em contato com os clientes para saber se está tudo bem, se a rádio está atualizada nas lojas. E é basicamente isso, assim, que a gente faz. Aqui fica todo o departamento de branding, de marketing. E aí eu também dou sempre um pulinho aqui para saber como é que estão as coisas. Aí eu fico, gasto um tempo aqui pensando nos projetos que a gente está fazendo, como é que esses projetos estão andando. No financeiro, geralmente, eu fico sabendo o que está acontecendo, né? Na parte de pagamento, os controles de pagamento, o que a gente tem que fazer, de como é que está o resultado. Então, meninas... Então, eu vim saber aqui como é que estão as coisas no financeiro, saber se a gente está... Se está certinho, se precisa de alguma coisa, se tem algum problema para resolver. É muito importante que os nossos funcionários tenham tempo para não fazer nada, né? Para pensar em ideias incríveis. Então, quando a gente fez o projeto de criar essa experiência toda aqui, né? Dessa área ser uma área de experiência, de convivência, que a gente fez uma cozinha, né? Que a gente, enfim, investiu nisso. Era para que as pessoas pudessem ter justamente esse tempo para conviver juntos. A gente valoriza muito o convívio dos funcionários. A empresa é uma empresa que tem, ao contrário de muitas empresas jovens, a gente tem um turnover muito baixo. Então, os nossos funcionários estão aqui há muito tempo. Saem muito pouco na empresa. A gente tem um foco muito grande no indivíduo. Então, a gente... O principal ativo da empresa são os nossos funcionários. E o grande diferencial das empresas hoje que estão se comunicando bem, que estão fazendo diferença no mercado, é que elas passam uma verdade. Elas procuram saber o que realmente o consumidor está a fim de consumir, o que esse cara está exigindo deles. Então, a nossa realidade é muito essa. A gente trabalha com música, com comportamento, com sensorial. A gente precisa estar o tempo inteiro estimulado. A gente acredita que o nosso trabalho estimula o consumidor a se conectar mais com a marca, estar mais próximo da marca. A gente também precisa estar subconectado com os nossos clientes, com as pessoas que estão aqui, com os nossos funcionários. A Rádio Ibiza ainda conta com o aplicativo disponível na Apple Store, onde é possível ouvir diversas playlists para cada tipo de evento. A Rádio Ibiza A Rádio Ibiza